Vivian Amorim anuncia noivado, vou casar com o amor da minha vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia do dia. O amor está no ar. Vivian Amorim anunciou que foi pedido em casamento pelo publicitário Léo Reitman, pai de sua filha Malu, de dois meses. Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou cliques da aliança e da surpresa romântica. Na publicação, é possível ver detalhes da decoração especial, com direito a pétalas de rosas, balões de coração e um letreiro com a frase Casa Comigo. A ex-BBB não escondeu a emoção com a surpresa preparada pelo amado. Gente, tô noiva, e eu achando que tava arrasando com a minha surpresinha de mais cedo. Aí ele veio e zerou tudo. Socorro, ainda tô digerindo, revelou Vivian na legenda. É claro que a gente já sentia, como se estivéssemos casados. Mas agora é oficial, vou casar com o amor da minha vida. E o pedido foi bem clichê do jeitinho que a pisciana gosta. Depois venho aqui contar direito, porque o tempo do nosso primeiro Vale Night já tá acabando. Feliz, celebrou a apresentadora. Vale ressaltar que Vivian Amorim e Léo Reitman estão juntos há dois anos e são pais da pequena Malu, que nasceu no dia 27 de janeiro. Muito obrigado por assistir. Desde já se inscreve e deixa o seu like. Até mais.